BBA é foda, caralho! Mas é monstrão mesmo, tio! Vencemos coronga, mano! Fizemos a batalha aqui dentro, pouca gente, tá suado, tio! É nóis, porra! Mas é zica, mano! Ai, meu Deus, e agora, velho? E agora o que será de nós? Não vai poder fazer batalha aqui dentro, cara! E agora? Foderam, pô! Toma, caralho! Pô, Rosão! Já não vai ter batalha essa semana, velho! Tô muito saudade de você! Tô muito mais, tá foda! Nem sei o que vai ser daqui pra frente! O quê? Você quer fotinha? Quer? E agora? Pera, pera, pera! Foda! 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 Na internet tem, cara, o que que eu faço na minha vida, não tem na internet velho, esqueci Seja muito bem-vindos a batalha do tédio, boa noite pra geral aí, certo? Vamos começar a primeira batalha aqui, mano, mas aí, pra terminar a batalha, não, não Pera aí, cuzão, e você? Você falou que sabia rimar, tio, e você? Ai, coisa linda de paparalha Aí, mano, tá vendendo maconha na batalha, cuzão? Tá vendendo maconha na batalha, mano? É, eles antes de começar a franhar Pera aí, sai! Ai, mano, tá vendendo maconha na batalha Mãe!